Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços de consultoria e de configuração online para sua rede, para o seu provedor e para sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal, muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e sempre que posso tento criar mais videoaulas, mais conteúdo tentando explicar situações para vocês aqui no canal, beleza? Bom galera, olha só, iniciei no nosso vídeo aqui, hoje é sábado, dia 9 do 9, 2023, tá? Daqui a pouco eu vou sair, vou para o clube, né? E não vou mais fazer atendimento hoje, tá? Mas estou fazendo esse vídeo hoje, explicando algumas situações aí, tá? Olha só, né? O meu contato aqui, via WhatsApp, é para você que está precisando de consultoria de configuração online ou até mesmo adquirir os cursos, né? Ou o curso em videoaula que eu tenho disponível, tá? Então se você está nesse nível, fala assim, pô, estou precisando ali adquirir um curso, né? Que ele tem disponível lá, por exemplo, ah, eu tô querendo ver um curso aqui de VPN, ah, eu tenho dois cursos de VPN, né? O VPN Home Office e o VPN Matriz Filial, tem dois cursos de VPN, ah, quero o curso de Load Balance aqui, tenho vários cursos de Load Balance, ah, tem um curso ali configurando o MicroTik com o Hotpost Voucher, tem um curso aqui também. Então, o meu contato disponível aqui para vocês, esse aqui é 11 9 80 29 22 50, você pode me adicionar se você precisar tanto adquirir o curso em videoaula comigo ou adquirir serviços de consultoria, beleza? Para deixar bem claro e objetivo, tá, pessoal? Aí você vai falar, ah, mas qual que é o valor, né? O valor padrão dos meus cursos é esse valor aqui, 297 reais qualquer um dos cursos. Hoje eu tenho um total de 27 cursos em videoaulas, né? E se você quiser levar um curso, o valor é esse, 297 reais. Se você quiser participar da mega promoção que eu estou fazendo, você vai levar aí, né, os 27 cursos por apenas 497 reais, tá? Aí você leva todos os cursos em videoaula, o pacote completo, beleza? Como funcionam os cursos? Os cursos são em videoaula, 100% em videoaula, não tem PDF para você ficar fazendo leitura, né? Não é livro, né? Você não recebe um CD, não, o curso é 100% em videoaula. Você vai receber, né? Você efetua o pagamento, te passa o meu Pix, você efetua o pagamento, assim que eu confirmar o seu pagamento, eu vou te enviar, né, o curso que você comprou, ou a lista completa, né, o pacote completo, no seu e-mail que você vai me passar pelo WhatsApp, né? E também eu vou te enviar o conteúdo no seu WhatsApp, vou te enviar o mesmo conteúdo para o e-mail e para o WhatsApp, para ficar tranquilo, né? Porque aí você já tem no seu e-mail e também no seu WhatsApp ali, beleza? Tranquilo? Conteúdo do curso é isso aqui, pessoal, beleza? Agora, né, tem algumas pessoas que acham que é esperto demais, que fala assim, pô, né, quero ver um curso que você e tal, assim, assim, aí a pessoa, né, tá falando do curso, ah, mas como eu faço isso daqui? Como eu faço isso daqui? E aí a pessoa acha que eu vou cair na conversa dela, pô, mas você quer comprar o curso ou só quer que eu te ensino falando como você deve fazer? Não, se você quer, se você quer aprender a fazer isso, eu tenho no curso, por isso que eu fiz o curso, por isso que eu divulgo o conteúdo do curso aqui para quem quer aprender. Não tem lógica eu passar para você aqui, né, como você faz porque é o meu trabalho, entendeu? Agora é a mesma coisa, pô, se você, né, vende ali o seu equipamento ali, você tem uma loja ou se você vende internet, a pessoa fala assim, ó, me dá internet para me usar de grátis aqui, né, ó, como que eu posso acessar a sua internet? Ou me passa a senha da sua internet? Ou me dá a chave da sua casa? Ou deixa eu, me dá a chave do seu carro? Ou me dá o documento do seu carro? Cara, né, então tem umas coisas, é meio esquisito, eu acho, né, ou não sei se sou eu que sou muito, não sei, talvez, né, voado pensando assim no mundo, né, sei lá, ou é normal uma coisa dessa, a pessoa vem com um assunto, no meio do assunto ela muda o assunto e aí ela te pede as informações como ela deve fazer aquilo, né, e isso, gente, sinceramente, isso comigo não rola, não vai acontecer, gente, eu sou profissional, tá, trabalho na área de redes há mais de 20 anos, mais 20 anos trabalhando como consultoria, trabalhei para diversas empresas muito grande aqui em São Paulo, sou de São Paulo capital, então já trabei, grupo Pão de Açúcar, Bolsa de Valores, pô, Estadão, um monte de empresa, trabalhei como analista de redes, né, tenho formação em sistemas de informação, né, sou formado em redes de computadores, tem um puta, um, nem sei quantas certificações, nem vejo mais isso hoje na parte de, de, de redes em gerais, tá, tanto na parte de Microsoft, Linux, Microtech, Cisco, tive certificação Cisco, deve tá por ali no, deve ter, com certeza tá ali minhas certificações também, então, gente, né, né, vamos, vamos fazer um favor, né, vamos, né, vamos, vamos ali tentar, né, manter o decor ali, beleza, pra gente entender, manter uma conversa ali, se eu vejo que a pessoa quer, né, tentar passar a perna, eu já logo tiro fora, faço assim, pô, cara, vai ser difícil, hein, vai ser difícil, tá, né, é, só tem um pós-graduação em sistema de segurança de redes, tá, né, mexe com segurança da informação, né, curso de penteste, cara, né, pra dobrar vai ser um pouco difícil, tá, então você vai ter que ser um expert muito, muito bom mesmo, né, e não sei se mesmo assim você vai conseguir, beleza, então fica a dica aí, pessoal, beleza, é, isso aqui eu tô falando porque assim, algumas pessoas, né, que adicionam contato, quer fazer isso aí, não é todo mundo, mas algumas pessoas acham que é muito metido a esperta malandro, né, e a gente corta esse tipo de pessoa, você fala assim, ó, comigo aqui você tá bloqueado, já era, não vai nem mandar mais mensagem pra mim, beleza, né, você pode deixar outra pessoa aí, mas comigo você perdeu totalmente o contato, tá, então, né, referente ao conteúdo do curso é isso aqui que eu tenho disponível, tá, se a pessoa quer falar comigo sobre o curso, vai lá e fala sobre o curso, agora, no meio da conversa, a pessoa vem e fala assim, ah, mas como que eu faço tal coisa, eu falo, ah, pego no curso lá, tá passo a passo pra você aprender, né, se eu tive o trabalho de criar o conteúdo do curso, gravar o conteúdo, fazer o desenho pra poder explicar, né, dar entendimento ali, né, dar fundamentação no que eu tô explicando, o cara vem me perguntar como se, tipo, ah, é isso aí, pergunta, não rola, isso comigo não rola, beleza, beleza, bom, 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 pessoal, é isso, né, fora isso aqui, o contato está disponível pra todo mundo que precisa da minha consultoria, do meu trabalho, do meu serviço, da minha expertise em consultoria e configuração online e os cursos em vídeo aula, beleza, eu tô com um exemplo aqui de uma situação, ah, que um cliente essa semana falou comigo, ele queria interligar dois mercados, né, e ele utilizar Linux, que é uma plataforma, né, né, eu já utilizei bastante Linux pra fazer isso, ah, mas lá na rede deles, né, já tem mais de 10 anos esse Linux que tá rodando lá, não fala assim, roda em Linux, não que tá rodando esse Linux há mais de 10 anos, mas roda em Linux, e ele tem aqui um Linux aqui e um Linux aqui só pra fazer o túnel de VPN lá da rede deles, né, só que imagine, uma máquina ligada só pra fazer isso, por que que você não concentra e joga logo no roteador, né, e aí, quem vai mexer com o Linux? Quando a gente faz programação no Linux, VPN, essas coisas assim, cada pessoa configura de um jeito, cada pessoa pode editar o script da forma que achar melhor, se pega uma pessoa, precisa de uma manutenção no Linux, cara, vai demorar muito mais pra poder fazer manutenção nesse servidor Linux aí, porque a pessoa tem que achar onde tá lá, rodando o script lá, né, onde tá rodando as configurações, tem que analisar as configurações, tem que verificar isso aí leva tempo, e se você não tem um TI especializado pra isso, você vai pagar a hora do cara tá só analisando, vai pagar se você quiser, se você não quiser, o serviço para e ponto final, o serviço lá da empresa parou e ponto, e perde milhões, então é assim que funciona também, tá, facilidade de hoje em dia, compensa muito mais colocar, né, um roteador microtec na sua matriz, um roteador microtec na sua filial e fazer a comunicação, fazer o turno através da internet, né, que você tem no local, então você vai ter uma internet para a sua matriz, que tem uma rede A, e você vai ter uma internet pra sua filial que tem uma rede B, até aí não tem segredo nenhum, sabemos que a rede A internamente tem um escopo de rede interna diferente da rede B, e a rede B internamente tem um escopo da rede interna diferente da rede A, dessa forma, né, tem a rede interna aqui, como se fosse uma lan house, um escritório, uma loja, uma rede padrão, gente, aí eu te pergunto, qual a diferença se é uma rede pequena ou uma rede grande? Não tem diferença nenhuma em configuração, é a mesma pegada, ah, meu link aqui tem X megas e aqui Y megas, não tem diferença nenhuma, tá? O túnel, né, que você precisa entender e fechar, tem que fazer o túnel pela internet. Como que eu faço o túnel pela internet? Tá lá, né, você vai configurar dentro do microtec um túnel que vai sair pela sua internet, pelo seu modem, vai passar pelo roteamento da internet, pelos saltos roteadores que ele vai passar, vários saltos, né, dependendo da rota que ele vai buscar, e aí até achar a sua rota, ele vai chegar lá no seu modem, vai chegar no seu microtec, vai autenticar e vai trocar a rota internamente. Ah, mas como assim? Você vai trocar a rota, né, rede matriz, quer falar com a rede filial, rede filial quer falar com a rede matriz, e isso vai passar pelo túnel da internet, né? Então, fazer uma VPN não é difícil, só precisa entender o conceito. E muita gente, né, que trabalha como técnico, trabalha até com redes mesmo, né, não tem conhecimento em VPN, muita gente mesmo, né, muita gente da área de TI não tem conhecimento em VPN, né? Então, pô, quero interligar um mercado A com o mercado B, não, mercado B, C, D com a filial, com a minha matriz, que é o mercado A. Qual a solução? A solução é você colocar microtec em tudo. Ah, como faz? Como faz? Você precisa contratar consultoria especializada, expert, né, uma expertise de alguém que tem esse conhecimento pra te fazer, se você não tem contrato. Ah, eu quero aprender, então você precisa estudar, fazer curso, entender o conceito. Cara, tudo primeiro precisa entender o conceito. Quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos de rede, tinha muito de cálculo, TCPIP, binário pra cá, 010100000111, tinha que fazer tudo na mão. Aí eu falava, caramba, onde que eu vou usar isso? Hoje eu entendo isso pra caramba, por quê? Né, depois de muitos anos depois, né, eu falei, caraca, eu sou muito bom em cálculo matemático, né, eu sou muito bom em mexer com matemática, né, então, né, mexer com essa parte, entender a matemática, a matemática matemática te leva, né, aonde você quer. Pô, você te leva pra você ganhar dinheiro, na verdade, né? E aí, gente, TCPIP é uma coisa que muita gente não entende, né? O cara não tem conhecimento, não sabe, tem gente que não sabe nem o que que é um IP externo e um IP interno, não sabe a diferença de IP público pra IP, IP público e IP privado. Tem muita gente que não entende isso, não consegue saber o que que é IP privado, o que que é IP público, né? Aí quando, né, já tá entrando, já tem IPv6, no Brasil não tem mais IPv4, né, disponível no registro BR, tá? Não tem mais, já era, pessoal, então vai ter que evoluir e quem quiser trabalhar com isso vai ter que estudar pra caramba, não tem como, não tem pra onde correr, tá? Tem que estudar, né? Eu com mais de 20 anos na área aí e tô fazendo sempre, tô fazendo atualização de cursos aí, né, curso de IPv6, curso de e aí pega uma pessoa que vem agora, acha que vai querer, né? Pô, mas me faça a informação. Não, você vai lá e vai fazer curso, você vai lá, você quer aprender, você tem que estudar, vai e busca o seu conhecimento, não vou passar informação pra ninguém assim, né? Não é justo, né? Você quer aprender, você vai ter que ralar e ralar bastante, né? Essa é a verdade, que aprender precisa ralar, né? Então, aqui é um cenário, né, que muita gente, né, muitos técnicos, muitas analistas, pessoas que trabalham na área de rede, não tem entendimento, né? Não se for falar, porra, meu, não tenho esse entendimento, não consigo entender, aqui é o lado A e aqui é o lado B, eu vou fazer um túnel, né, um túnel aqui pela internet, pra levar essa rede aqui, né, a rede da filial, acessar a rede aqui da matriz aqui, ó, né? Então, né, pô, eu quero que essa rede da filial acesse aqui a rede da matriz, né? Então, você depende muito disso, né, fazer um bom entendimento, né, precisa realmente estudar, né, não vai cair do céu o estudo, né, o conhecimento pra você, você vai precisar estudar e ralar, né? É isso que eu falo, não adianta, gente, né? Vamos supor, né, aqui é a sua filial lá no Rio de Janeiro, aqui tem uma rede aqui, ó, 1926860.2, aqui a rede é 1926860. Essa rede já tá saindo do Microtech aqui, ó, tá? Eu quero que essa rede se comunique com a rede 1926850, são redes distintas, redes diferentes, tá? Olha lá, vamos lá, são redes diferentes, olha só, 1926850, são redes totalmente diferentes, e aí eu quero que algum computador daqui, né, vai, né, e tenha acesso, por exemplo, a esse servidor aqui, ó, né, esse servidor aqui, ó, né, ou eu quero que esse telefone aqui seja um VoIP e faça a ligação, né, pra esse telefone aqui, ó, entendeu? Como que você faz isso? Conhecimento em cima do seu túnel de VPN. Tem vários protocolos pra poder fechar VPN, tá? Vários protocolos, tem protocolos bem mais chatos, protocolos bem mais problemáticos, né, que você instala, dá dor de cabeça, dá problema aí, e se você não tiver alguém, né, fixo, que trabalha com isso, que te presta serviço, né, diariamente ou mensalmente sobre isso, você vai ter dor de cabeça. Então, utilize as melhores práticas pra você ter o serviço funcionando, é isso que eu falo, tá? Não adianta, né, a pessoa achar que o negócio é de qualquer jeito. Tem várias pessoas que acham assim, não, é só fazer isso. Não, não é só fazer isso, não. Imagina, um cara desenvolver uma ferramenta como o Mikrotik, é só fazer isso aqui, desenvolve? Não. É várias, várias pessoas com altos níveis de conhecimento, engenheiros de várias situações pra poder montar um equipamento, vários tipos de analistas, né, engenheiros de software, pra criar um sistema que vai gerenciar esse equipamento pra poder chegar e lançar o equipamento no mercado. Não é à toa que o negócio nem brasileiro é, tá? Então, o negócio é de outro lugar do mundo aí, tá? Então, é um equipamento que veio de pouquinho em pouquinho, ganhou espaço e hoje, muitas empresas utilizam a Mikrotik na base aí, tá? Mikrotik é solução pra várias situações, tá? Só precisa, né, obter conhecimento. E é isso que eu falo, conhecimento você só tem estudando, tá? Eu já falei aqui, as pessoas, né, podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. Então, se você quer ter conhecimento, não tem escolha, você precisa realmente estudar, pessoal. Quer estudar redes? Cara, isso aqui é um mercado, né? Mercado que aí tá aí, né, pra quem manja, pra quem estuda, pra quem tem conhecimento, o mercado nunca vai parar, né? E aí, se você busca aí, não sei, fazer viagens internacionais, ter um carro ali de 150, 200 mil, ou ter uma casa legal, cara, é estudar, ganhar dinheiro, né? Vender o seu trabalho pras pessoas que precisam e você ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. O estudo é isso. Por que que pessoas sempre estão estudando, evoluindo? Porque querem evoluir, né? Pra você ter uma, pra ter uma vida, ter uma vida melhor, né, gente? Então, eu penso dessa forma, né? As pessoas que estão ao meu redor pensam dessa forma. Quem não pensa dessa forma, que não está ao meu lado, que não está no meu grupo, assim, de contatos, né? Na verdade, a gente acaba se afastando, né? Então, você tem que andar com as pessoas que pensam, né? Que tem o mesmo pensamento com você. Ou se você tem pensamentos diferentes daquela pessoa, a pessoa se afasta de você. É assim que funciona. Aí você fala, ah, a pessoa se afastou, né? Por que será? Porque a pessoa tá buscando um objetivo de vida e talvez você não esteja buscando, né? Ah, mas ele tá em outra área e eu tô em outra. Mas não importa que ele tá em outra área e a outra pessoa em outra. O que importa é o seu objetivo de vida. O objetivo de vida é o quê? É ter uma vida melhor. Ah, vamos viajar pros Estados Unidos? Comprar passagem e vamos pros Estados Unidos. Já foi pra Disney? Não, vamos pra Disney. Vamos pra Miami Beach. Vamos pra Miami Beach. Curtir lá Miami Beach, tal. Tomar, né, aquela gelada, aquela corona, aquilo, né? Cara, quem não curte viajar, curtir o mundo, velho. Quem não curte conhecer coisas novas, né? Porra, eu curto, né? Felizmente, eu estudo pra caramba pra ter um expertise no que eu faço, né? E fazer as coisas que eu gosto aí, né? Porque, igual eu falo, a gente só tem uma vida. E tentar viver essa vida o máximo e o melhor possível, né? Essa é a ideia, tá? Então, pessoal, é isso, né? Sobre VPN, cara, é isso. Não tem muita escolha, não, gente. VPN com microchip é solução de mercado pra várias e várias e várias empresas ao redor. Não tô falando ao redor do Brasil, é ao redor do mundo. Isso aqui é no nível mundial, pessoal, né? Ah, São Paulo, Rio de Janeiro, não. É nível mundial, mundo, tá? Fica a dica, pessoal, beleza? Precisando da minha consultoria, né? Da minha expertise em configuração, tá aí o meu contato, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.